Histórias do Santo Rosário O Rosário salva a Igreja Em fevereiro de 1871, depois do assédio de Paris, em Sèvres, no meio das minas e no seio dos destroços De todas as habitações vizinhas e contíguas, via-se somente a casa dos dominicanos Do Santíssimo Rosário de pé, em um estado de perfeita conservação Quatorze balas de obus, entretanto, haviam caído no jardim Sem que produzissem o menor dano As boas irmãs não quiseram jamais deixar a sua ambulância Antes, no sítio haviam feito um voto sagrado Ou de rezarem em perpétuo, cada dia, um rosário na igreja do mosteiro Se ele fosse preservado A Mãe de Deus havia correspondido A sua confiança A Mãe de Deus